Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago para vocês mais um vídeo para o canal. Bom, como vocês sabem, hoje foi dia de Nintendo Direct, a primeira Nintendo Direct aí do ano, né, para a América do Norte. E hoje nós tivemos muitas novidades. Bom, eu gravei as minhas reações ao vivo à Nintendo Direct, eu não sei se eu vou poder postar ela no meu canal ou não. Quando tiver permissão eu faço um layout, eu libero um vídeo mostrando o lado direito da Nintendo Direct, ou o inverso, né, e o lado esquerdo da minha câmera, tá? Enquanto isso eu vou falar um pouco sobre o que eu achei sobre ela e alguns pontos importantes da conferência para você que não pôde acompanhar e para você que gostaria de ouvir a minha opinião. Bom, cara, mais uma vez, em minha modesta opinião, é claro, você pode ter a sua, óbvio, né, senão seria uma ditadura. Na verdade, a Nintendo fez mais uma conferência muito boa. Tá, o que aconteceu? Durante os 45, 46 minutos, né, por volta disso, de transmissão que nós tivemos, eu não fiquei entediado em nenhum momento. A Nintendo soube trabalhar muito bem o tempo dela e soube trazer muitas novidades interessantes. Eu tive muitas surpresas, eu tive um momento que eu saí gritando com nenhuma menina, tiveram momentos que eu pensei, vou à falência, com a quantidade de coisas que mostraram, né, mas realmente ela me impressionou. Faltou surpresas, eu esperava novos jogos, eu esperava um gameplay do Star Fox, do Wii U, eu esperava um anúncio de um Animal Crossing também para o Nintendo Wii U, mas eu acho que a Nintendo vai deixar esses anúncios todos mais para frente, provavelmente para a E3 desse ano que ocorre sempre, no mês 6 ou mês 7, eu sempre me confundo realmente com quando essas coisas ocorrem. Bom, vamos ali, vamos falar um pouquinho sobre as coisas, eu vou ter que checar aqui, lógicozinho, site, né, nossa, lógicozinho ficou uma porcaria, né, lógico que terei que olhar um site aí para poder ver, porque foi muita coisa, foi um bombardeio, até eu lembrar de tudo vai demorar. Bom, vamos lá então, a Nintendo mostrou vários jogos indie, tá, são o ponto, digamos, menos importante da conferência, em minha opinião, mas é legal a Nintendo mostrar que ela está apoiando aí os jogos indie. Nenhum jogo assim foi, nossa, eu preciso jogar, mas são jogos que provavelmente eu estaria jogando também, cara. Foram mostrados jogos diferenciados que a gente não tinha tido acesso ainda, a gente teve acesso a um jogo chamado Ironfall Invasion, que ele vai trazer multiplayer co-op para 6 jogadores para o 3DS pelo Nintendo Shopping, tá, é o FPS aí que roda a 60 frames por segundo, 60 frames por segundo no portátil é uma coisa absurda, tá, o jogo está muito bonito, ele vai rodar em qualquer versão do 3DS, e você vai poder se divertir nos modos single player e multiplayer, tá, eu não posso mostrar imagens, porque senão a Nintendo pode vir me dar um flag ou até um strike, pedir para eu remover o vídeo do ar, então eu vou só falar, quando tiver permissão eu mostro imagens para vocês, ok? Bom, além desses pontos nós tivemos anúncio de lançamento de diversos jogos muito especiais para a Nintendo, nós temos aí o anúncio da chegada do New 3DS e do New 3DS XL para as terras norte-americanas, como você sabe a Nintendo nos deixou, então no Brasil ele não vai estar, porém você faz aquela importação básica, eu compro de uma loja que está importando e está tudo certo, tá. O console, para quem não sabe ainda, ele tem como extras uma tela um pouquinho maior, a velocidade de processamento para acessar os aplicativos é maior também, você tem um analógico direito, que é chamado de C-Stick, que veio aí do Nintendo GameCube, me corrijam por favor se estiver errado, e vai ter também aí um sistema 3D que vai pegar de diversos ângulos, ou seja, você está assim, você tinha que olhar assim para o console, aí você vira para o lado e ele desfocava, nesse novo a promessa da Nintendo é que isso não ocorra. Além disso, a gente teve datas de lançamento confirmadas para alguns jogos da Nintendo, com relação ao 3D, nós tivemos Monster Hunter 4 Ultimate e The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, todos lançando, na verdade os dois lançando no dia 13 de fevereiro, tanto em mídia física quanto em digital. Então esse mês de fevereiro vai ser complicado para mim, eu pretendo trazer os dois jogos, não sei qual é o tamanho do Monster Hunter, nunca joguei o Monster Hunter na minha vida, mas eu pretendo trazer esses dois jogos para vocês, os dois lançando no dia 13 de fevereiro, ok? Por enquanto eu vou trazer o meu Nintendo 3DS XL, e quando lançar um New 3DS com uma placa de captura, eu compro ele e começo a gravar com ele, tá? Além disso, a gente teve acesso a uma edição especial do New Nintendo 3DS, né? XL aí do Majora's Mask, lindíssima. A gente teve também um foco em alguns jogos que vão vir em mídia digital, então no caso a gente teve Mario vs Donkey Kong Tipping Stars, que vai lançar tanto para Wii U quanto para 3DS, dia 5 de março. Para quem não sabe o que é Mario vs Donkey Kong, é um jogo onde o Mario enfrenta o Donkey Kong através de pequenos robozinhos, de pequenos minimários resolvendo puzzles, ou seja, quebra-cabeças. Se você comprar no Wii U, você tem direito à versão do 3DS, esse é o cross-buy, prática com a Sony, é pioneira e pratica há bastante tempo, tanto com PS3 e PS Vita, quanto agora PS4, PS3 e PS Vita. Você precisa comprar o jogo uma vez. A gente vai ter também, eu estou dando uma olhada aqui porque aqui é muita coisa, cara, muita coisa que eles mostraram. Bom, a gente vai ter um jogo gratuito chamado Pokémon Shuffle, vindo para a Nintendo 3DS, que vai vir em fevereiro, que é um free-to-play puzzle. Só que aí você vai poder comprar créditos estilo joguinho, arcenado de celular e isso eu não gostei. Eu não gosto desse tipo de jogo que você tem que ficar pagando para continuar jogando. Eu não vejo problemas em DLCs, agora pagar para jogar é triste, cara. Bom, vamos lá então. Além disso, a gente teve outros dois jogos anunciados para a 3DS, chamados Puzzle & Dragons e Puzzle & Dragons Super Mario Bros. Edition, que vão ser jogos com estratégia e puzzles, que vão estar no mesmo pacote, você vai comprar na mesma caixinha, ou então você compra no eShop, você compra os dois juntos. e eles vão trazer temáticas muito interessantes, esse sistema de batalhas muito bacanas, baseadas em puzzle mais RPG. Eles vão ser lançados em maio na América do Norte. A gente não tem uma data certa, mas o certo é que maio desse ano esses jogos chegam. Além disso, nós tivemos anúncio de um novo Fire Emblem vindo para a 3DS, do mesmo estúdio que fez o brilhante Fire Emblem Awakening, aclamado pela crítica. Não temos nome, não temos data, sabemos que chega em 2015, muito provavelmente exclusivamente para a Nintendo 3DS. Além disso, aqui se você for dar uma olhada nas informações, desculpa que eu estou focando aqui, porque é muita coisa. Uma novidade que balançou comigo, ninguém, eu repito, ninguém esperava essa novidade. A partir de agora, o Nintendo Wii U começará a receber, através do Nintendo Shopping, ou seja, através de mídia digital, títulos de Nintendo Wii. Ou seja, você que não tem como comprar a mídia física do Wii, vai poder começar a comprar jogos de Nintendo Wii diretamente no seu Nintendo Wii U. E na verdade, vários jogos, você vai poder jogar somente no Wii U Game Pad. Tem games que infelizmente vão necessitar do Wii Remote, do controlezinho do Nintendo Wii para você jogar, mas vários jogos não vão necessitar. Inicialmente, nós temos 3 jogos, que vão estar previstos para isso. Nós temos Super Mario Galaxy 2, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que já está em lançamento na Nintendo Direct, tá? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu aposto que você pode comprar e baixar, eu vou até dar uma olhada depois. Punch Out, que eu já trouxe para o canal, vai lançar dia 22 de janeiro. E dia 29 de janeiro, lança Metroid Prime Trilogy, o jogo que foi o único que me fez parar uma série no canal, na história deste país, que eu disse arreguei. E realmente foi complicado, Metroid Prime 1 é zica, mas enfim. Nós vamos ter mais jogos que vão chegar ao console, não tivemos anúncios, mas eles disseram, cara, nós vamos continuar mantendo esse suporte. Além disso, para fechar com chave de ouro, nós tivemos aí mais dois jogos para Nintendo Wii U. A linha, é claro, que eu falei para vocês do... Eu não falei para vocês, na verdade, deixa eu falar. Tá, então vamos lá. Três jogos que são importantes para o Nintendo Wii U. Splatoon, que é um jogo FPS que você usa tinta, em vez de balas. Multiplayer para a Nintendo Wii U. Vai chegar em maio. Nós vamos ter Mario Party 10, lançando exclusivamente para Wii U em março. Dia 20 de março. Ele vai ter suporte a Amiibos, eu vou querer ter todas essas porcarias. Vai ter uma série especial do Super Mario Bros. de Amigos, que vai ter Mario, Luigi, Peach, Bowser, Toad e Yoshi. Tá? Então, cara, vou te comprar aí, certeza. E, claro, a gente vai ter o Xenoblade Chronicles X, que vai ser lançado aí para a Nintendo Wii U, uma continuação do Xenoblade Chronicles do Wii, que, inclusive, vai ter uma versão remasterizada para 3DS. Tá, cara? Então, velho, essa é a Nintendo Direct. Foi muito foda. Foi muito boa. A gente vai... Tiveram outros jogos índices que eu não citei nesse vídeo, que foi muita coisa que apareceu em 45 minutos, a Nintendo espremeu ao máximo e, mesmo assim, não saiu correndo. E outra informação importante para você, que gosta de comprar Amiibos, como eu. Se você não conseguiu comprar algum Amiibo, a Nintendo, ela planeja promover o relançamento de alguns desses personagens. No caso, o Amiibo Marf, que foi lançado aí no início, vai estar disponível mais tarde, durante esse ano. Eles vão lançar uma nova remessa. A ideia da Nintendo era fazer coisas que nem todo mundo pode comprar para poder vender, porque nem é água. Só que eu acho que a Nintendo deveria aumentar a produção. Mas, enfim, tenham esperança, meus jovens espadafofes. Nós vamos ter aí novos jogos, chegando com novos suportes e novos Amiibos. Além disso, é importante destacar também, eu não achei aqui nessa lista, eu achei um absurdo que não esteja nessa lista aqui, de resumo da Polygon. Eu estou olhando no site da Polygon, está um site muito bom, gringo. Nós vamos ter aí o lançamento de Kirby and the Raybon Curse para a Nintendo U. Deixa eu só pesquisar de dia, eu sinto muito que eu não me preparei direito, recém assisti a conferência. Kirby and the Raybon Curse vai lançar exclusivamente para a Nintendo U, com suporte a Amiibos. agora em fevereiro? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não estou lembrado, cara. Deixa eu ver se já atualizaram, porque foi muita coisa que eu lançou hoje, cara, eu precisava realmente me organizar aqui, mas é complicado, cara. Na última hora, vamos ver o que saiu na última hora aí. Eles empurraram um pouco a data, pelo que eu estou vendo aqui do Kirby and the Raybon Curse, mas ele vai chegar no dia 20 de fevereiro, tá? Então eu disse, semana do dia 13, ou dia 20 de fevereiro, vai ser punk para mim, séries confirmadas, Kirby and the Raybon Curse, The Legend of Zelda, Marjorie's Mask 3D. Se eu gostar muito, eu faço Monster Hunter, senão a gente faz alguns vídeos esporádicos, ok? Até porque é um jogo gigante, é um jogo grande para caramba. O jogo, esse Kirby and the Raybon Curse, anteriormente estava previsto para dia 13 de fevereiro, agora foi jogado por dia 20, o que para mim não tem problema, uma semaninha eu aguento, até porque graças a Deus eu vou estar de férias. E cara, eu acho que a Nintendo tem uma boa chance de recuperar ainda mais o mercado que ela tem perdido desde a época do Wii, os jogos, eles estão bem atrativos, eu acho que eles ainda vão mostrar muitas outras coisas, e eu vou ficar pobre de tanto jogo que eu vou comprar. E cara, essa foi a minha opinião sobre a Nintendo Direct, deixe nos comentários o que você esperava, que deveria ter tido, o que você se surpreendeu, sempre dando sua opinião com respeito e educação, afinal, a opinião é importante você dar, indiferente se ela seja igual ou totalmente oposta à minha, agora sempre respeite a opinião do amiguinho, ok? Mas é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido até o final, espero que tenham gostado desse vídeo de impressões da Nintendo Direct, e até o próximo vídeo aqui no canal, Guilherme Os. Tchau pessoal, falou, até a próxima, fui! Tchau,